Galera, dá só um close nessa plotagem que eu fiz aqui na M8, mano. Deu um trabalhinho fazer isso daqui, mas se liga só. Eu falei pra vocês, né, que eu tô pensando em fazer o recrutamento. Na verdade, eu falei que é pra vocês que seria esse mês o recrutamento de Drift e vai ser sim, mano. É, eu acho que hoje ainda eu consigo postar pra vocês aí o circuito do Drift pra vocês já ir treinando. E quem sabe vocês conseguirem entrar aqui nesse Geodrift, beleza? Mano, se liga só nessa ideia de plot que eu fiz. Cara, eu fiquei até 4 horas da manhã. Se eu tiver com uma voz de sono é porque eu fiquei até 4 horas da manhã plotando essa M8, mano. Pensando na plot, né, e acabou que ficou muito da hora, mano. Deu um trabalhinho. Na verdade, eu queria fazer essa plot no R32, mas ele já tá plotado. Então, eu não tinha M8 plotado, então por que não plotar M8? É a primeira vez que eu ploto uma M8 aqui dentro do jogo, mano. E eu achei que ficou muito top. Dê suas notas aqui nos comentários, mano. E como assim, como que vai funcionar, assim, a questão aqui dessa plot? Na verdade, vai ter uma votação, né? Cada um da SGO aí que quiser fazer uma ideia de plot de Drift aqui pra equipe que a gente vai fazer o recrutamento ainda esse mês, né? Deixa eu explicar pra vocês melhor. A gente vai fazer o recrutamento de Drift esse mês e a gente não tem uma plot oficial de Drift aqui da SGO. Então, essa daqui é uma ideia de plot de Drift da SGO. Os outros membros aqui da SGO também vão fazer plots aí, ideias diferentes. E depois que todo mundo fizer, a gente vai fazer uma votação aí pra decidir qual que vai ser a plot oficial aqui da SGO, mano. Por outro exemplo, eu vou deixar aí na tela pra vocês um exemplo aí de uma plot que um membro da SGO já fez, né? Eu vou deixar aí na tela pra vocês, se eu lembrar. Eu espero que eu lembre, né? Ele já fez uma ideia também. E aí, galera, você aí que é inscrito do canal, você que sabe plotar e você quiser fazer uma ideia de plot aqui pra SGO Drift, beleza? Essa daqui eu fiz no estilo tribal, mas você que souber plotar, você pode botar a sua ideia aqui, mano. Lembrando que o nome da equipe é SGO. Eu botei aqui Space Team, que dá no mesmo, né? Então, bem bacana. Então, se você quiser fazer uma plot, uma ideia aqui, quem sabe, né? Até a sua ideia aí ganha pra ser a plotagem oficial aqui da equipe de Drift, beleza? E, mano, se liga só. A gente vai fazer essa votação. E se você quiser fazer essa plotagem, mano, me manda aí no Instagram depois que você terminar. Ou então me manda no Discord, beleza? Que aí eu boto lá na votação. E depois que todo mundo fizer essa plotagem, né? Eu acho que daqui uma semana, quando todo mundo der um tempo aí pro pessoal plotar, pensar nas plots bacanas. Aí daqui uma semana a gente faz a votação. Vou ver se até eu gravo um vídeo, mano. Chamar geral pra sala aí e mostrar pra vocês todas as ideias de plot aqui da SGO Drift, beleza? E eu fiz essa daqui. É, demorou bastante. Como eu disse, eu fiquei até 4 horas da manhã fazendo essa bomba aqui, mano. Porque eu não sabia. Tipo assim, é a primeira... Não é a primeira vez que eu faço uma plot tirando assim da mente. Mas eu nunca tinha feito uma plot tribal assim. Porque eu não gosto muito de usar os vinilos aí do jogo. Vinílios já prontos, sabe? E eu tive uma certa dificuldade aqui pra usar. Mas acabou que ficou muito bacana. Eu gostei demais aqui do resultado. Família, eu tô errando no Drift aqui. Porque eu peguei uma Gearbox aleatória. Só pra me gravar o vídeo aqui. Enquanto eu explico pra vocês como que vai funcionar essa plot. E eu quero saber de vocês também se você gostou aqui dessa plot, né? Porque... Meu Deus, mano. Achei que ficou muito, muito linda, mano. Eu espero que ganhe aí a votação, né? Mas pelo pessoal da SGO aqui, plota bastante, mano. Eu acho difícil a gente ganhar, né? Mas ficou bem bacana, mano. Mesmo se a gente não ganhar, né? Eu vou continuar com essa plotagem aqui na minha M8, mano. Vai ficar guardado aqui pra sempre comigo. Mas enfim. Aí, tipo assim, família. A plotagem que ganhar vai ser a oficial da SGO. Então a gente vai poder fazer essa plotagem em outros carros nossos. Ou então... Em qual carro que a gente quiser, tá ligado? Que cada um gosta de um carro aí pra fazer drift. Então vai ser só o designer, assim, da plotagem. Tipo assim, eu fiz esse design aqui da SGO Drift. E se ela ganhar aí, você... Os outros membros da SGO vão poder fazer essa plotagem aqui. Um carro que ela gosta de fazer drift aí. Pra gente fazer uns vídeos de drift bacana, né? E tá geral aí com a plot igual. Com a plot de equipe. Ou então fazer um... Um Zedit bacana, mano. Geral fazendo drift junto aí com a mesma plot. Seria bacana. Por isso que eu tô planejando, assim, essa plot de drift e tal. E esse campeonato aí de votação. Não campeonato em si. Não é uma competição. É só pra decidir qual que vai ser a plotagem oficial. Mas já competindo, eu achei... Eu acho que eu vou ganhar, hein? Zoeira, mano. Zoeira. Os caras plotam muito bem os caras da SGO, mano. Eu não sou nada perto deles. Eu faço até umas plots bacanas. Ao meu ver, né? Eu gosto muito de plots preta e branca, né? Então, como vocês podem ver, a maioria das minhas plot... Minhas plotagens são pretas e brancas. Porque eu gosto bastante. E essa daqui não foi diferente, mano. Eu taquei o azulzinho aí porque a da SGO é azul. Mas... Ah, o que o predomina aqui é a plot, é o preto e o branco, mano. Porque eu gosto muito, velho. Vai ser louco, velho. Ficou muito da hora. A gearbox aqui eu botei aleatória mesmo. Só pra mim ir conversando com vocês enquanto eu tento fazer um drift aqui. Mas eu não gostei muito dessa gearbox, não, mano. Porque ela é de... De segunda marcha, velho. Então... E ela também não tá, sabe? Não tá acelerando tanto, velho. E o carro tá tracionando, ó. Por causa do cog aqui. Sei lá, velho. Eu tô achando muito estranha essa gearbox. Mas eu gostei bastante do resultado da plotagem. E família, depois eu vou mostrar pra vocês aqui. Mas eu quase zerei os vinils do jogo aqui pra fazer essa plotagem, mano. É porque, mano, eu sou muito exagerado, né? Então eu gasto muito... Eu não sou economista aqui quando eu tô fazendo plot. Eu gasto muito adesivo mesmo. E só esse daqui, mano, foi 160 e poucos vinils. Depois eu mostro aqui pra vocês. Mas foi isso tudo, mano. Só pra fazer essa plot simples. Que nem é tão simples assim, né? Mas é simples, mano. Sério. É porque eu demorei bastante. Demorei esse tempo todo. Fiquei até 4 horas da manhã. Porque eu demorei pra pensar em uma plot. Sabe? Pra ver como é que ia ficar. Eu fazia de um jeito. Aí eu apagava os vinils. Ficava estranho. Eu tacava outro vinil diferente. Até eu pensar na ideia. Primeiro fazer um lado, né? E ver como é que ia ficar. Demorou bastante. E depois que eu decidi. O outro lado eu fiz rapidinho. Com 10, 15 minutinhos eu copio o outro lado. Porque eu já sabia como fazer. O difícil é você pensar, mano. Depois que você pensa. Depois que você sabe que aquela dali vai ser o... Vai ser o design final, né? Do outro lado eu copiar é fácil, mano. Enfim. Vou mostrar aqui pra vocês. Só que eu usarei aqui os vinils do jogo. Mano, eu não sei se essa plot tá pronta. Eu tô... Eu tô pensando em mexer em algumas coisas. Mas também não sei se eu mexo. Mas enfim. Se liga só. Gastei 167 vinils aí. Sobrou 3, mano. Se eu quiser botar mais uma letrinha aí. Alguma coisa. Dá pra botar, mano. Essa placa aqui depois eu vou trocar. Porque ela ficou muito estranha. Eu taquei aí só a aleatória mesmo. Pra não ficar vazia aqui a traseira. Mas depois eu vou ver se eu faço uma placa melhor, mano. Beleza? Mas é isso. Você é louco, mano. Ficou muito brabo. Essa iluminação aqui dentro. Nossa, ela fica perfeita, velho. Essa iluminação aqui da oficina é muito boa, mano. Você é louco. Eu tô pensando depois em trocar esse aerofone, mano. O que vocês acham? Eu achei que esse aerofone ficou bom. Mas esse outro aqui também fica bem da hora. Esse daqui é pequeno. Esse daqui eu não gostei muito não, mano. Você é louco. Esse daqui ficaria da hora também, ó. Mas eu gosto desse pequenininho também, mano. Ah, beleza. Eu tirei o aerofone sem querer. Vamos botar aqui de novo. Vamos lá. Isso. Vou botar aqui. Agora tem que achar o tom aqui do azul, mano. Que eu nem fiz por código. Eu fiz no olhômetro mesmo. Fiz olhando aqui pra ver se ia ficar igual. Você é louco. Mas ficou muito brabo, mano. Você é louco. Depois eu vou ver se eu troco essa roda. Porque eu não sei se eu deixo essa roda ou não. Comenta aqui uma roda que ficaria bacana. Eu acho que essa daqui ficaria da hora, hein. Se eu não me engano, eu usei essa daqui no meu Golf, mano. No meu Golf e na minha R8. Essa roda é bacana. Também tô mudando a cor do carro aqui. Você é louco, família. Eu tô... Se vocês tiverem alguma ideia aqui pra me mexer aqui nessa plotagem. Porque a gente ainda tem uma semana, né. Ou até mais aí. Pra... Pra... Pra competição de plotagem, né. Pra decidir qual que vai ser a plot oficial da SGO. E como eu disse. Se vocês quiserem fazer uma plot. Me manda aí no Discord. Ou me manda aí no Instagram. Que eu vou tá vendo. Me manda umas fotos dela. Uns vídeos, beleza. Pra mim botar lá na votação. Vai que vocês ganhem aí. E algum desinscritos aí. Seja o design aí oficial. Da nova plot aqui. Da SGO Drift. Beleza? E é isso, mano. Não tem muito que mexer. Essa roda aqui ficou bacana, hein. O que vocês acham? Essa roda aqui ficaria melhor, não fica? Mas é isso, família. Um videozinho bem curtinho aqui. Só mostrando pra vocês. E explicando pra vocês aqui. Como é que vai rolar o campeonato de plotagem. É... Mas é isso. Tamo junto. Até o próximo vídeo de coração. Agradeço vocês, família. E até o próximo vídeo. Comenta a nota que você dá aqui. Pra minha plotagem. Eu sei que eu dei o meu melhor. Valeu! E até o próximo vídeo.